Eu sou a Marlene Ferreira e vou te ensinar uma receita rápida, prática e lucrativa. Para fazer o arroz doce e faturar uma graninha, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de chá de arroz, três xícaras de chá de leite, duas xícaras de água filtrada, uma lata de leite condensado, uma canela em pau e dois cravos. O modo de preparo é bem facinho. Leve ao fogo o arroz, a água, o leite, a canela em pau e os cravos. E deixe cozinhar até ficar tudo macio. Adicione o leite condensado. Não pare de mexer, para que o conteúdo não grude no fundo da panela. Desligue o fogo quando a mistura ficar cremosa. Coloque o arroz em potinhos, decore com canela em pó e está pronto para vender. Aproveite! Festa Junina é tudo de bom!